Santiago Abascal tinha prometido que a reconquista começaria em terras andalusas na campanha para as eleições autonómicas da Andaluzia. E de facto, o partido que lidera, o Vox, elegeu 12 deputados. E segundo as sondagens para as eleições legislativas espanholas, vai ser o primeiro partido da extrema-direita a ter lugar no Congresso em quatro décadas. Neto de um franquista e ex-membro do Partido Popular, Abascal quer fechar os parlamentos regionais e retirar competências às regiões. É contra o casamento homossexual e o aborto, tal como Trump quer construir um muro para travar os imigrantes e quer pôr fim à lei que pune a violência de género.